Esse pedido aqui foi feito pra mim numa live que eu fiz aqui, um pedido da minha amiga Zayda, aliás, Zayda, muito obrigado. Eu vou fazer uma reação e uma análise aos anjos com a música Virar a Página. Eu sei que eu demorei um pouquinho pra fazer, tá bom, mas como eu sempre digo, meu amigo antes tarde do que mais tarde, é ou não é? Caso você não me conheça, muito prazer, eu sou o Johnny do Carmo, eu sou músico, historiador, professor, gosto de trazer pra você conteúdo culturalmente relevante. Boas músicas, boas entrevistas, bons vídeos de comédia, de curiosidades, de programas de TV, sempre que você me pede eu tô aqui, meu amigo. E você pode me pedir o seu vídeo favorito, seu artista favorito aqui pro canal, através dos comentários aqui do YouTube. Você pode mandar pra mim no Facebook, pode mandar lá no Instagram, você pode mandar até mesmo pelo PayPal, com a vantagem de que pelo PayPal eu consigo ver mais rápido. A notificação chega pra mim antes, né? Então eu consigo fazer o seu vídeo aí um pouco mais rápido, tá bom? Mas se você tá me pedindo música e eu ainda não fiz, meu amigo, aguenta um pouquinho, tá? Tenha um pouquinho de paciência, que todo dia entram muitos pedidos no canal, eu vou fazendo na medida do possível. E vai se inscrevendo no canal também, pra se tornar meu amigo e ficar de olho nas lives que acontecem aqui. As lives do Johnny do Carmo sempre são muito legais, muito divertidas e muito animadas. Você não pode perder, tá bom? Agora, né, que a gente tá aqui, né, doido pra ouvir uma musiquinha, acho que você também tá, né, meu amigo e minha amiga. Então se prepara e vem, vem comigo! É o videoclipe oficial, né? Normalmente eu tenho problemas de direitos autorais com esse tipo de vídeo, então eu preciso pausar ele, primeiro, pra evitar esse problema, e segundo, também, pra eu não perder os detalhes e assim eu pauso pra já fazer algum comentário também, tá bom, meu amigo? Mas, vamos ver, né, eu, como eu disse, eu não conheço o Anjos ainda, eu não me lembro de ter ouvido, né, alguma vez aqui no canal. Mas, vamos lá, vamos lá. É um vídeo que já tem uma certa idade, é um vídeo de 2009, eu tô gravando agora em 2024, portanto é um vídeo que já conta aí com 15 anos de idade, né, até este momento. Mas, vamos ver, parece ser coisa boa, né? Ah, e tem mais uma coisa também que eu acho que eu esqueci de dizer, que é bem provável que este vídeo eu não consiga colocar ele na íntegra, né, pode ser que ele tenha alguma distorçãozinha aí pra eu poder liberar o vídeo, mas se não, tá tudo bem. Lembro-me das noites sem dormir Das canções que ouvimos lado a lado Segredos e frases que então trocámos Uma balada bem romântica, pelo menos a princípio e até aqui este momento também totalmente acústica, né, só uma guitarra acústica ali ou violão, depende da região em que você está, esse instrumento muda de nome. É, que no Brasil a gente chama mais de violão. É uma música bem tranquilinha, até aqui também cantada por dois cantores que são muito bons, dois tenores, né, que cantam em registros mais agudos, você percebe só pela voz deles, né. Muito bons, muito bem afinados, com técnica, mas vamos continuar ouvindo a música pra ver aí o que vai vir pela frente. Eu sei que tudo passa Tudo fica para trás Como um livro que não li Por isso eu sinto e sei Que te vou esquecer Que desta vez irei dizer É o primeiro Virar a página E querer rasgar As cartas que eu te escrevi Sei que vou sair E viver sem ti Ah, tá, lembrei, eu já fiz Vídeos dos anjos, sim, é verdade Não é inédito, não Falei bobagem lá no começo, mas Já fiz, eu não lembro mais o nome da música Mas eu conheço É uma canção belíssima, muito bem feita Com uma pegada acústica muito gostosa, né, sempre bom ouvir música acústica porque, na minha opinião, isso é uma coisa meio pessoal minha, né, música acústica não enjoa É aquele tipo de música suave É aquele tipo de música suave que você também pode colocar em qualquer tipo de ambiente que ela vai cair bem, né, numa festa ou num jantar com amigos familiares Você pode colocar esse tipo de música ali pra dar um fundo, vai ficar bonito, gostoso, vai iluminar bem o ambiente, né, então é esse tipo de música aí, com uma letra bonita, bem construída, né, nada de rimas pobres, né, aquela coisa que a gente não é muito chegado Então é uma música boa sim, bem construída, bem armada, bem pensada e muito bem executada também pelos anjos Música Interessante também que, assim, essa música, apesar dela ter essa característica acústica, ela tem ali uma guitarra elétrica, mas é muito sutil, né, só pra fazer ali, compor um pouquinho do arranjo Mas nada que roube atenção demais, né, talvez mais pra frente na música entre um solo com essa guitarra aí Não sei, eu não ouvi a música, não conheço, eu tô só supondo por enquanto, tá, vamos ver se eu vou tá certo ou tá errado quando chegar no final da música Eu sei que tudo passa, tudo fica pra trás, como livro que não li Por isso eu sinto e sei que vou te esquecer E desta vez irei dizer, eu primeiro Virar a página e querer rasgar As cartas que eu te escrevi Sempre vou sair É bonita essa música em cara, uma música maravilhosa Eu imagino que ela tenha feito muito sucesso, assim, porque ela é muito radiofônica, sabe? Uma música que cabe, cabe em rádio, apesar de ela ser uma música um pouco longa aí, né, o vídeo é um pouco longo, né, pros padrões de rádio, né, uma música aí de quatro minutos, né, normalmente música mais radiofônica fica entre três minutos, três minutos e meio, passou disso. Já é mais difícil ela emplacar e tal, mas eu não vejo motivo, tirando esse, pra essa música não ter feito tanto sucesso assim, se é que ela não fez ou fez, eu não sei, porque, né, a gente aqui no Brasil não conhece muita música portuguesa quanto a gente deveria, felizmente Hoje nós temos a internet, nós temos aí recursos que propiciam que a gente conheça, né, mais as músicas do mundo inteiro, né, depois que eu comecei a fazer o canal aqui Eu conheço música do mundo todo, artistas maravilhosos, inclusive, de Portugal Mas em 2009 ainda, né, a internet não tava nesse nível, aí a gente não conhecia, então essa música não chegou pra nós aqui, infelizmente Porque é uma música incrível, muito bonita e reflete bem o tipo de música que se fazia nessa época, né, e é uma música que não sai de moda nunca Música romântica sempre existiu, existe e eu tô aqui me arriscando a dizer que sempre vai existir, né, é um tipo de música atemporal Música romântica e o solo chegou, mas pra me desmentir veio com a guitarra acústica Errei, tá vendo? Nem sei, pra gente acerta, mas tá bom, a música é bela, né, eu colocaria aí uma guitarrinha elétrica Mas esse violão aí tá bonito, tá bonito, é uma música muito bem equilibrada, sabe, uma música bem feita, cantada por cantores extremamente competentes, sabe Eu tô gostando, meu amigo, é muito bom Música Gostei dos cantores agora cantando Dois juntos né E o rapaz do meio ali que faz uma voz mais aguda ali Fazendo aí os cacos né Aquela vocalização separada a parte ali Tá realmente muito bonito É uma música interessante meu amigo Que eu não conhecia Virar a página Muito boa cara Nossa cara lindo 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 Uma música muito bonita né O vídeo também é muito bem feito né Parece que tá num bar ali né Cheio de gente jovem bonita né Interagindo ouvindo a música Enquanto os músicos estão ali tocando Uma música muito boa né Um vídeo muito bem feito né Muito bem editado E agora que eu falei em edição né Do vídeo tudo Eu lembrei da MuVol né Que faz a edição dos meus vídeos aqui Faz um trabalho muito bom Pode fazer pra você também Se você tem uma banda sabe Se você tem um canal no YouTube Se você tem uma empresa e quer divulgar ela Você sabe que hoje a internet tá aí né Os vídeos todo mundo tá constantemente procurando vídeos na internet E vídeo tem que ter edição Sem edição o vídeo não vai pra frente E a edição é com a MuVol meu amigo Confia que é bom viu A MuVol é maravilhosa Olha aqui o vídeo que você tá assistindo aqui Do Johnny do Carmo É MuVol cara Então vai lá no Instagram da MuVol O link tá aqui na descrição Você chega lá Chama o Rafael de Cantinho lá no direct Que ele vai te dar Ele vai conversar com você direitinho Pra você ter o seu vídeo bem editado também Então confia no MuVol Mas agora vamos voltar aqui né Voltar pros anjos Que são incríveis realmente né É um caso típico de uma banda Que tem o nome Que combina Que tem tudo a ver com a sonoridade Eles cantam realmente como anjos De verdade cara É lindo É um caso típico de uma banda Que tem tudo a ser 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 Eu gostei, viu? Meu amigo, é realmente difícil a gente se surpreender, né? Depois de tanto tempo no canal, fazendo aqui, analisando, reagindo a músicas. Mas realmente os anjos aqui nessa canção mandaram muito bem, né? Música romântica não é fácil de você se sobrepor, porque é um gênero, como eu disse, muito explorado já musicalmente, né? Então, você pra fazer uma música romântica que funcione bem, você tem que ser muito bom. E esse foi o caso aqui. Eu gostei muito, achei uma banda muito interessante, vou continuar ouvindo, tá? Vou procurar mais material deles e você pode me ajudar sugerindo aí algumas outras músicas dos anjos aí ou de outros artistas também pra eu conhecer, viu? Manda ver, vai lá. Aproveita pra deixar seu gostei, se você gostou desse vídeo também, porque você sabe que isso ajuda muito o canal. E também tem agora uma função nova de raipar, que eu não sei direito como funciona, mas eu vou descobrir, porque você vai clicar no raipar aí, eu vou entender. Depois que acontecer alguma coisa, eu te falo, tá bom? Mas agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar pro lado e vou deixar você com uma sugestão de vídeo pra você continuar curtindo o canal do Johnny do Carmo. Se você já assistiu, você sabe que vale a pena, que é vídeo bom. Mas se você não viu ainda, vale a pena você conhecer. Eu te vejo no próximo, muito obrigado e fui!